Quanto tempo para você? Olha o dano! Bom dano! Ocoma, você vai fazer o que? Ocoma! 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 Ocoma. Ele? Um lugar... Ele? Ele... Pákma... Ele! Ele? A B C D D O A B C D D D O já tudo esteja? você tem que clicar o que você está está ligado Cabeça E se aproxima o que fornece Falece Isto é o que você está oi 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 oi